A campanha Jovem Negro Vivo da Anistia Internacional tem o objetivo de conscientizar a sociedade brasileira e também tirar um pouco a sociedade brasileira de uma inércia, de uma epidemia de indiferença a respeito do alto índice de homicídios de jovens negros no Brasil. Em 2012 foram mais de 56 mil pessoas assassinadas no Brasil. Isso é mais do que todos os países, inclusive em situação de guerra. E mais da metade desses assassinatos vitimaram jovens, dos quais 90%, mais ou menos 90% são do cegso masculino e 80% são negros. Isso é muito distante do que é a realidade, a proporção da população brasileira, né? Para ser vítima de homicídios exatamente nesse grupo. Então a Anistia Internacional lançou essa campanha no ano passado, em 2014, para chamar a atenção da sociedade e também para mobilizar os próprios jovens, inclusive negros e negras e toda a juventude, para buscar uma solução para esse problema. Quando nós vimos o anúncio do Festival Elemento em Movimento, nós ficamos muito animadas e animados no escritório porque tem absolutamente tudo a ver com o que a campanha está dizendo, né? É um projeto que envolve os jovens aqui da periferia do DF na produção de tudo, né? Desde o começo, então desde a produção do evento até cenografia, fotografia, toda a parte de comunicação. É tudo operado por jovens que participam das oficinas ao longo do ano, né? E também chama muita atenção para essa cultura jovem, né? A cultura negra, a cultura da periferia aqui no DF, que tem tanta carência de espaços de cultura e lazer para a juventude. Então a gente achou que tinha tudo a ver. Então entramos em contato com o Elemento em Movimento e pedimos para a gente poder ocupar um espacinho aqui. E aí a gente está aqui. Tem sido muito bacana. Ontem mais de 800 pessoas assinaram a petição Diga Não a Execução, que tem recomendações ao governo do estado do Rio de Janeiro em relação a homicídios cometidos por policiais militares em serviço. Então homicídios decorrentes de operações policiais no estado do Rio de Janeiro. Está bem interessante o envolvimento das pessoas, né? A gente tem tido bastante adesão. E o mais importante é ver muitos jovens, inclusive crianças, chegando aqui no nosso espaço e querendo participar daqui ao clube. Então acho que ganha o festival, ganha a Anistia Internacional, ganha a sociedade brasileira.